Oi! Atenção a três tipos importantes de anotações que você pode fazer durante os seus estudos e que podem fazer toda a diferença. O primeiro tipo de anotação é aquele que você sempre faz como um resumo da matéria, anota as principais coisas para você não esquecer. Então essa anotação é aquela que você vai olhar antes da prova. Tem um segundo tipo de anotação que não necessariamente os outros assuntos estão na matéria, nos conceitos que os professores estão passando, mas você encontra fazendo um trabalho, alguém faz um comentário. E o terceiro tipo de anotação é uma anotação pessoal. Anote aquilo que você tá sentindo, aquilo que você tá tendo ideias em cima do que você tá estudando. Organize as suas anotações e tenha a sua própria versão da sua disciplina.